Olá, meus amores! Tudo bem? Vem comigo fazer artes em tecido. Bem-vindos, meus amores! Hoje a dica vai ser desse projetinho aqui mais mimoso, da nossa borboletinha no jardim. O borboleta no jardim com guia de cores. Dá uma olhada no tamanho do guia de cores, tá? Gente, em falar em guia de cores, às vezes eu me perco nesse guia de cores. Você que comprou o meu projeto, se tiver algum erro, algum problema, faltando alguma coisa, vocês entram em contato comigo que eu resolvo na hora pra vocês, tá? Nesse ano aqui de 2019 eu tive um probleminha pra sereia, num lote não foi impresso a segunda, a continuação, tá? Mas é só você entrar em contato comigo que eu te envio por e-mail. Aqui é o risco, na folha A3, tamanho original. E a dica, a gente vai dar dessa margaridinha aqui, que por incrível que pareça, nesse guia de cores eu também não acabei deixando passar em branco. Acho que eu não passei as cores da margarida, porque já vieram me pedir, tá? Vocês me perdoem, mas é muita coisa pra minha cabeça, mas eu resolvo pra vocês de imediato, tá? Até dou a informação pessoalmente aí pra vocês. Então, vamos lá? Vamos fazer essa margarida? Agora, iremos utilizar tinta para tecido acrilex, clareador, cinza lunar pra gente preencher as pétalas, tecido, pano de copa e birapuera têxtil premium. Vamos preencher todas as pétalas com clareador. Se você não tiver o clareador, pode ser o de ruente, puro, tá? Vamos começar separando as pétalas com cinza lunar do miolo para fora, tá? Ó, do miolo para fora. As pétalas de baixo, a gente coloca o cinza lunar, certo? E com o branco, ó, eu faço uma mão contornando essa pétala, descendo suavemente. Ó, lembrando que aqui é uma pintura decorativa, tá? A gente preenche, dá forma, tudo no molhado. E depois de seco, vem dando retoque. Vai formando as pétalas, ó. Dando movimento bem suave. Não pode deixar aquela marcação de branco, tá, gente? Depois que a gente preencheu as pétalas, a gente vem para o miolo. Amarelo ouro. Cenoura. Fazendo essa transição de cores aqui. Deixa pra cima mais luz e aqui embaixo sombra. Ó, eu venho com o branco, eu coloco esse branco. Pra dar volume. Eu não faço movimento circular, eu não esfrego meu pincel. Eu coloco pra dar volume. E a mesma coisa eu faço com cerâmica, ó. Põe um pouquinho de cerâmica. E vou só... Colocando essa tinta pra dar volume nesse miolo, ó. Nossa, a margaridinha tá saindo aí. Aqui eu preenchi as folhinhas com marfim, verde pistache, verde oliva. Coloco aqui esse cabinho. Verde oliva puro. Com sépia. Aqui eu tô utilizando o pincel 454. Tá? Ele já vem podado da Condor. Sépia. Colocadinho também. Aí, ó. Eu puxo um pouquinho pra fora das pétalas, tá? Aí, a gente vai esperar... Essa margaridinha secar. Enquanto isso, eu vou dar a dica pra vocês... Da sainha aqui, ó. Dessa sainha. Como que eu fiz? Eu tirei ela num papel manteiga, igual a regra é. Eu não vou fazer aqui de novo, porque a gente já tem um vídeo da abelha. É a mesma técnica, tá? Só que aqui, o estampado foi na roupinha. E aqui é só a sainha mesmo, transparente, que vem em cima. Então, o que que a gente faz? A gente tira essa sainha no papel manteiga. No verso, a gente deixa... Rabisca mesmo no risco, no verso, com lápis 6B. Tem que ser lápis 6B, tá? A gente posiciona essa sainha aqui, dá certinho no vestidinho dela, ó. Posiciona. E vamos transferir esse risco aqui. Enquanto isso, nossa margaridinha tá secando. Pode pressionar bem aqui, tá? Pressiona mesmo. Pra gente enxergar. Ai, gente, eu não enxergo direito. Carbono amarelo, nem pensar na minha vida. Eu não enxergo nada depois. Eu uso carbono de formulário contínuo, sabe? Olha, eu creio que não dá pra vocês enxergarem, né? Eu vou passar um lápis branco aqui. Ó. Vamos ver se ficou. Lápis branco, né? Tá vendo? Ó. O que que vocês vão fazer? Tem um vídeo meu da abelhinha. Naquele vídeo, vocês vão ter a técnica dessa sainha aqui, tá? É a mesma coisa. Tá bom? Vai ser a mesma técnica. Vão preencher com diluente, depois com uma misturinha de branco metálico com branco. Tá bom? E dar a transparência da sainha. Vamos voltar aqui na nossa margaridinha. Que ela já deu uma secadinha aqui. Eu vou mudar o meu pincel, porque eu vou dar um acabamento, né? Eu venho com um 421. Esse aqui é o número 8. Da Condor. Pincéis Condor. Eu vou pegar uma boa carga de tinta na quininha do pincel. E vou colocar o branco. Deixando a margarida. Com mais volume. Né? Mais movimento. E também, a margarida é bem branquinha, né? Ó, observem que eu não entro com branco aqui no sépio, ó. Tá? Vou lavar o meu pincel. Eu volto com o cinza lunar. É uma florzinha simplesinha, mas ela tem todo um jeitinho de fazer, tá vendo? Olha que coisinha mais bonitinha. Delicadinha. E também... Com o sépia, ó. Colocando aqui. Certo? Vocês querem que eu faça a sainha dela? Hum? Vamos fazer a sainha dela também? Então, vamos lá. A margaridinha tá bonitinha, prontinha aqui. Vamos fazer a sainha também, né? Vamos preencher a sainha dela com diluente, tá? Pode preencher tudinho. É bastante, tá, gente? Deixar bem úmido mesmo, pra poder dar a transparência. E poder trabalhar com o branco depois. Bracinho não. Só a sainha mesmo. Preenche bem, deixa bem úmido. Aqui, ó. Eu coloquei... Branco metálico, tá? E eu vou diluir com umas gotinhas de aquarela silk, tá? A gente vai pra televisão e eles colocam essas tarja preta aqui. Mas é da Acrilex, tá? Aquarela silk. Aí, ó. Vai misturar bem. Deixa bem... Diluído esse branco metálico, porque... A tinta, ela é bem grossa, né? Ó, tem que ficar... Ó, tá, ó. Bem diluidinho. Tá? Aí, a gente vai passar sobre essa sainha aqui, ó. Ela é uma sainha de tule. A gente tá fazendo um efeito aqui de tule, vamos supor, aqui. Tá? Esse projeto, ele é da Mega Artesanal. Foi um sucesso, graças a Deus. As alunas aqui, todas elas, praticamente, acho que todas pintaram. Teve até aluna que mudou a cor da asa, sabe? Pra combinar com o tecidinho. É bem bacana. Ó, preenche bem mesmo, ó. Tá? Certo? Eu tô enxergando bem o meu risco. Vocês devem não estar enxergando aí. Mas dá pra ver bem o risco que eu passei por cima aqui, que eu tirei. Tem que fazer assim, senão vocês vão se perder na hora de... De tá fazendo esse trabalho. Tá? Agora, a gente vai esperar secar pra vir com o branco. Tá bom? Aí, depois que secou bem, a gente vem com o branco. Pra dar o efeito da transparência. É contornando mesmo, tá? Aqui, eu tô utilizando o pincel 4, 2, 1, número 6. Olha. Só seguir o risco, bonitinho, tá? Desmancha bem. Não pode deixar nenhuma marcação aqui. Esse branco também, depois... Ele adere melhor ao tecido. E ele fica bem suave, tá? E aqui, como a gente deu essa base do branco metálico... Pra gente colocar o branco puro, fica... Bem fácil... Pra escorregar essa tinta. Olha que fica bem... Ó. Bracinho dela tá em cima da sainha aqui, tá, gente? Tá? Lembrando que esse branco, ele vai... Ó. Aqui o avesso da sainha, então, também tem que pintar, tá, ó. Estão sentindo como ela tá formando? Certo? E por último, aqui eu tô com o pincel 4, 2... Não. Com o Condor 225, número 8. É o pincel redondo, tá? Eu faço um viés nessa saia, ó. Aí, sim, que ela dá o efeito certinho. O desenho da sainha, da transparência. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Um viésinho branco, ó. Essa é a minha dica... Do nosso projeto 1940. Borboleta no jardim. Margaridinho. Tá? Da Mega 2019. Feito com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bem essa dica, porque dá pra você estar utilizando aí em vários riscos e desenhos com transparência. A margaridinha. E esse projeto é da Patibuoso. Vocês encontram em nossa loja virtual www.patibuoso.com.br Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like pra mim. Compartilhem esse vídeo. E conheçam o meu trabalho. Tá? Essa é a minha logomarca. Um beijo grande pra vocês. Mua! 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 Mua!